Uma aventura! Uma aventura! Uma aventura! Estou perdido! Preciso de dinheiro. Queres dinheiro eu dou de dinheiro. Mas tens de me ouvir. Onde é que está a tua mãe? A mulher que era a minha mãe chamava-me Girafa porque eu sou muito alta para a minha idade. Vai correr tudo bem Girafa. Tristeza e alegria na vida das girafas. 21 de Novembro nos Cinemas.